Eu queria falar que essa feira foi muito interessante para a gente, que a gente pode desenvolver os trabalhos e acompanhar os trabalhos dos colegas também aqui da faculdade, não só do nosso semestre, como dos semestres abaixo e acima que a gente conhece e dá para ver o que eles estão agregando aqui para a faculdade. A ideia dessa exposição começou quando a gente percebeu que vários professores estavam fazendo vários trabalhos de maneira independente, coisas muito boas, trabalhos de muito boa qualidade. Então que valia a pena mostrar para toda a escola e não somente ficar dentro da própria sala de aula, só o próprio professor da disciplina. Eu acho muito interessante ter uma exposição tão dinâmica, onde os alunos podem andar e conhecer sobre vários assuntos, diversas matérias. O mais importante da exposição é justamente olhar e ser olhado, ou seja, eu expor o meu trabalho, apresentar o melhor trabalho que eu puder, mas ao mesmo tempo também ver o trabalho dos outros, dos colegas. E aí valem críticas positivas e negativas, sempre de uma maneira construtiva. Então é para um ambiente de aprendizado. Eu posso apresentar para os meus amigos e trocar ideias, ver o que eles acham. Tem várias outras pessoas também do curso de economia e administração que têm opiniões sobre o assunto. Então aqui ocorre meio que uma sinergia de conhecimentos. Você aprende algumas coisas e é legal não ser o professor que está passando, é um aluno que está passando para você. Porque além de você ver que o que você está aprendendo se aplica no mundo real, você também tem a chance de mostrar para as pessoas quanto é importante. É bem importante que os professores venham ver o trabalho dos alunos, não de suas disciplinas, mas também dos outros professores. Estar próximo de professores e ter uma opinião sobre o nosso trabalho, de doutores, de PHD, sobre um trabalho nosso, que a gente está no quinto semestre ainda. Isso eu acho muito legal, eu acho que é o mais enriquecedor dessa exposição. Tchau. 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 Tchau.